Cara, olha que legal. As rodas girando, as rodas de trás girando junto com as rodas da frente. Sensacional. Galera, faltam dois dias só pra vocês conseguirem concorrer ao nosso Hummer brasileiro, ao Agrale Marroa. Vai lá no nosso site bfms.com.br e compre qualquer produto que tenha valor a partir de R$50. Cada produto dá direito a um cupom pra concorrer ao Agrale. Faltam só dois dias, pessoal. Aproveitem. Eu vim ver um dos carros mais impressionantes que foram lançados esse ano no Brasil, pessoal. Já faz um tempo que eu tô mandando mensagem pro Armando. E aí, Armando? Chegou a Range Rover? Chegou a Range Rover? E essa é a nova Range Rover, pessoal. Não tem mais o nome Vogue. Eu gostava muito do nome Vogue, achava bem chique, mas agora é só Range Rover. E esse carro é muito impressionante, pessoal. É muito impressionante. Tudo dele é gigante. Tudo dele é extremamente luxuoso. E esse carro aqui é o ápice da Range Rover. É o carro mais caro. Inclusive a versão, tem várias versões dela. E essa aqui é a SV, a mais esportiva de todas. E eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês hoje com o meu querido Armando. Porque eu tô contundido aqui. Ô, Armando, primeiro de tudo, primeiro de tudo que a galera gosta de saber e eu também gosto de saber, qual que é o valor dessa lindona aqui? 1.980. 1.980.000? Essa é uma versão. Quase dois. Quase dois milhões. Eu sabia que ia ser mais de um. Tipo, um e meio. Um, caramba. Ela parte aí de um milhão e seiscentos, porque essa aqui é uma versão SV. Tem versão dela First Edition, tem versão dela Autobiography, que estão liberadas pra vir pro Brasil. Essa é a... É a mais top. É a mais completa que tem. Tem motor... Ela tem motor a diesel, né? E tem motor V8. Essa é qual? Essa é o motor V8, gasolina, 4.4, biturbo. V8 biturbo. Biturbo. 530 HP com 76 kg de torque. Rapaz do céu. Que coisa linda. Ó, pra quem tiver curiosidade do consumo, ó. Um V8 biturbo aqui. Segundo em metro, faz 6,5 na cidade e 8,3 na estrada. Pra 450 cavalos, eu acho que é um consumo bom, né? O câmbio é de quê, Armando? 10 marchas? Dois velocidades. 8. Ah, legal. Cara, olha o tamanho dessa roda. Aro 23. 23, mano. Vamos ver a medida. 2, 8, 5, 40, aro 23. Cara, eu acho que é uma das maiores rodas que eu já vi em um carro de zero, assim. É muito grande essa roda. Olha o tamanho do freio dela, cara. Sensacional mesmo. Sensacional. Uma coisa que eu gostei, que eu achei legal, foi a traseira nova. Essa traseira nova dela aqui ficou bem interessante. E é isso aqui que eu ia te pedir. Dá a seta pra mim, porque a seta dela não aparece, ó. Ó como fica a seta dela. Olha que louco. Eu acho que faltava uma traseira... Mais agressiva. Agressiva, né? E ficou muito louca, cara. Olha isso. Que legal. Você pode abrir pra gente o porta-malas? Por favor. Esse porta-malas abre de dois jeitos, né? Tem um banquinho pra tomar um tereré se quiser. Na fons pena. Aí, ó. Abre de dois jeitos. Sistema de som que você tem na tampa do porta-malas aqui em cima. Meridian. Legal demais. Então, o acabamento do carro é perfeito, né? E olha todas as funções que tem aqui. Você pode abaixar a suspensão, aumentar a suspensão. Você pode rebater os bancos lá daqui de trás. E colocar os bancos pra frente, Armando. Como é? Esse botão aqui, ó. Os de cima. É tudo de banco? Tudo de banco. Legal. E o que abre aqui essas alças? Esse aqui é o compartimento pra bagagem. Certo? Você vai abrir duas fases pra você travar. Aham. E outra fase pra você colocar pro outro lado pra travar também. Um divisor de caçamba daí. Exatamente. E se você quiser levantar isso aqui, ele levanta? Ele levanta? Ah, você tem acesso ao estepe também. Cara, e o estepe é uma quinta roda? É uma quinta roda. Não é aquela rodinha simples, não? Não é aquele pneu fino de emergência. É a quinta roda mesmo. Não, imagina o trabalho pra tirar o estepe. É bem fácil. É? Prático. Você tem todo o auxílio pra você travar o gancho, pra puxar o estepe. Aham. Se você puxar na mão, é mais difícil. Aham. Mas tem todo o aparelhagem pra tirar. Eu tava vendo, são mais de mil litros de coisa. Mas essa aqui é a cinco lugares. Essa é a cinco lugares. E existe ela a sete lugares? Existe sete lugares. Somente pedido. Aham. Configurar, ela vem com a fileira de sete lugares. Mas como essa é a versão SV, aqui aparece um banco executivo. Ah, são poltronas. Nossa senhora. Olha o luxo desse carro. Ô, Armando, se você puder ir ali do outro lado. Ó, pessoal. Olha o acabamento desse carro. Olha a porta dele. Tem diversos botões na porta, olha. Você pode mexer com a iluminação, você pode mexer com o ajuste, né? Como é poltrona, você tem até memória do banco. E aqui, você tem também a cortina. Eu lembro que a outra Range Rover, isso aqui descia de um jeito muito extraordinário. Como que é? E aí, o que que tem aqui? Baixar. Tem uma tela gigante. O que que vai abrir aí? Aqui você tem... Dois porta-copos. E aqui você tem... Uma geladeira? Não. Um espelho? Que chique, cara. Caramba. Ah, vira poltronona mesmo. Vira poltrona. Primeiro que tem uma tela gigante aqui pra... Pra quem tá. Vai ficar bem mais confortável agora aqui. Cara, é um carro de... É uma limousine, velho. Olha o som aqui no banco. Ah, tá descendo até o pezinho aqui pra mim. Eita. Tá subindo aqui tudo. Eu posso encostar o pé aqui? Deixa eu só a porta. Vou fechar. Segura pra mim pra eu dar conta. Fechar a porta. E aí? Agora você tem a massagem também. Por favor, quero na lombar. Nossa, você é louco, cara. É tudo que eu esperava de um carro de dois milhões mesmo. Massagem com pedras quentes. A parte do amassageador dele vai aquecer. E é de pedra. Vai sentir que vai começar a esquentar o seu banco. Tá? Apoio do lombar. Você tem 10 níveis de massagem aqui. Gente, é... É muito massa esse carro. Vou colocar o tipo de massagem pra você. Onda. Tá sentindo? Aham. Muda o jeito. Agora ele vai dar parte do ombro. Bom, gente. A minha ideia era gravar vídeo. Mas eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Pra viajar é o melhor que tem esse carro, né? Você vai confortável aqui com o motorista. Cara, sabe uma coisa que eu sempre gostei da Range Rover? É esse console dela aqui, ó. É um console que, tipo, parece que faz uma cápsula, né? Pra quem é o motorista, pra quem é o passageiro. É um console alto. É bem legal mesmo. E essa versão SV, ela tem uns detalhes em branco, tipo Apple, né? Sim. Então, ó. Tipo, a manopla ali do câmbio é branca. Todos os botões aqui. Tem botão de ar-condicionado aqui também, ó. É uma mistura de madeira clara com branco. Eu nunca tinha visto essa combinação. Achei bem legal. Você é louco, cara. Que carro incrível. Teto solar panorâmico ele tem. Ó, iluminação configurável também. Você vê, ó. Vou trocar as cores. Ele vai mudar ali também no painel. Aham. Tem um azul. Outra violeta. Além disso, tem outras cores. E você tem a sua cor que você pode personalizar. Você pode escolher. Você pode escolher. Ali tá vermelho. Vamos colocar um... Um verde clarinho. Você vai alterando a cor. Parte do fundo também. Cara, que carro legal. E o assoalho. Onde você pode desligar a luz. Aham. Desliguei a luz. E acendi a luz no assoalho. Ah, legal. Cara, que carro... Espetacular. Incrível, cara. E tudo aqui atrás, né? Geralmente é na frente. Mas o dono do carro geralmente vem atrás, né? A ideia é isso. O... Esse carro é pro motorista dirigir. E o passageiro tá aqui atrás. Ter todas as funções de som. Configuração de iluminação. Massagem. Aquecimento de banco. Resfriamento. Ele tem todo o controle. Aqui na segunda fileira. Uhum. Sensacional, cara. Você é louco. E aqui, ó. Cara, eu tô impressionado também com o tamanho das telas, né? Ele tem telas gigantescas por todo canto. Se não me engano, são 13 polegadas. 13.1 polegadas. 13.1 polegadas. O painel ali tem um visual novo também. Esse volante ficou bonito, né? Ficou bem agressivo. Dá mais de esportividade no carro. É. Ficou bem legal o volante. É... Tem o retrovisor digital aqui. Vamos dar uma olhada ali na frente? Vamos dar uma olhada na frente dele. Aí tem como voltar o... Tem como voltar o banco aqui pra eu mostrar? Aí você vai no banco do motorista e eu vou aqui do lado. Vamos voltar o assento. Tô impressionado com a quantidade de funções que tem aqui na porta. E agora rebateu o seu. Aqui sai também? Aqui rebate? Essa parte de trás, Armando? Ou é só um apoio? É só um apoio, só. Redefiniu, ó. Muda até a inclinação do... Do encosto de cabeça. Do encosto de cabeça. Da tela, olha. Ela vai mexendo. Cara, sensacional. Sensacional. Vamos lá. Vamos ver a parte da frente agora. Da Range Rover. Mais top. Versão mais top dela. E, ó, pra fechar, você não precisa bater ela. Você fecha. E ela suga a porta, né? Esse detalhe aqui é um detalhe clássico das Range Rovers, né? E aqui dentro... Olha isso. Olha o luxo desse carro. Aquilo que eu falei pra vocês, olha. Todos os detalhes em branco. Aqui tem carregador por indução, USB-C. Porta copos. Aqui é todo o sistema de... De terreno. De terreno, né? Esse tem mais um porta-objeto. Ah! É escondido. Que legal, cara. Fica como um fundo falso. E aqui, como que é o console central dela? É uma geladeira. Uma geladeira. Tem uma geladeirinha. Que ele gela, olha só. Nossa, tá gelado pra caramba. Gela bastante. Isso aí é um refrigerador mesmo. É que geralmente a gente tá acostumado com o negócio que vai manter a... Essa aqui não, cara. Tá muito gelado. Essa aqui não gela mesmo. Que gostoso. Esquenta também, se quiser? Não, só gela. Cara, que legal. E aí aqui, a gente tem o sistema do ar-condicionado, né? Sim. O que a gente tem de bom nessa central multimídia, Armando? Nessa central multimídia, você também tem todas as opções de configurações do carro. Você tem conectividade do carro. Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto. Eu vou concordar. Concordei com eles. Parte tudo de conexão. Esse carro, quando você... É igual a um smartphone. Você chegou na residência, você conectou o Wi-Fi no carro, ele vai atualizar exatamente sozinho o carro. Ah, legal. Se você tiver muita atualização, ele vai atualizar o software dele. Que legal. E as câmeras? Deve ter câmera por todo canto, né? Tem. Porque a Defender tem um sistema de câmera bem legal, né? Que mostra até a seta que você tá dando. Aí, olha. Porta aberta. Vai em 3D. Vai girando. Esse carro gira a roda de trás? Gira. Numa manobra, assim, né? Vamos filmar lá fora depois, aí. Vamos ver que sua porta tá aberta. Aí ele tá mostrando que a porta tá aberta. Ó, vou fechar a porta pra vocês verem. Aí, ó. Fechou a porta. Tem um off-hold. Câmera de frente e as da roda. Centrovisores. Olha que legal. Você é louco, cara. Diz que você tem o formato do capô invisível. Pra você ver se não tem nenhuma pedra ou algo do tipo. Legal, cara. Aqui nas funções de terreno, ela tem quais funções? Aqui você vai ter o módulo Dynamic dele, certo? Aham. Ele já tá ativo. Você tem as outras funções também dele. Módulo Econômico. Você tem o módulo Conforto. Você tem grama, cascalho e neve. Se for o caso de você querer utilizar o carro mais em situações extremas, tá? Percebendo que agora o carro tá subindo na hora que eu coloquei no controle de cascalho e grama. Aham. Vai subindo a suspensão. Tá subindo a suspensão. Ela tá se elevando a nível de 900 milímetros. Vamos fazer um negócio? Sobe, se você puder, sobe o carro máximo que você conseguir, que eu quero filmar ele alto. Tá, ele já tá aqui no mais alto aqui agora. Ele já tá no mais alto? Eu quero ver ele no alto. Off road. Ele já tá mais alto. Tá, eu quero ver ele no alto. Aí eu mostro no alto e depois você abaixa. Eu quero ver a diferença dele no alto. Vamos colocar no nível de acesso. E no baixo. Cara, vamos ver. Não girou. Talvez ela deve girar só quando estiver andando, né? Mas, cara, eu subi no carro, né? A hora que eu desci eu percebi a diferença. É, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó. Cara, ela fica muito alta. Ela fica muito alta. Ó. Olha isso. Minha mão. O tanto, o tanto que tem que erguer. Agora abaixa ela. Cara, olha como ela fica baixinha. E eu acho que ela fica ainda mais baixa. Armando, esse é o mais baixo? É o mais baixo. É o mais baixo. Eu achei que ela ficava mais baixa ainda. Não. Eu coloquei na altura de acesso já. Aham. Essa é a altura de acesso pra você ter um... É, uma melhor condição pra você descer do carro e pra subir depois no carro. Ah, entendi. Cara, olha isso. Agora vamos ver a diferença de mão, né? Antes dava uma mão aberta. Agora dá, tipo assim... Dois dedos. Simplesmente dois dedos. Cara, sensacional. Isso é normal dela, que ela vai andar no dia a dia. Tá. Nossa, ela deu uma subida já na hora, né? Vou fechar. Ó, a suspensão dela, que ela anda no dia a dia. Ah, fica bem legal. Ó. É, são quatro dedos. Fica numa altura bem boa. Cara, esse carro é muito imponente, pessoalmente. Cara, ela é muito imponente. Ela exala a chiqueza, assim, né? Luxo. Os bancos. Olha isso, pessoal. Ah, tem todo o ajuste aí. Todo o ajuste. Ela tem... Ela tem um sistema de estacionamento. Em manobras. Se pode estacionar tanto de frente como lateral. Ou em marcha ré. Ah, eles são de marcha ré. Cara, que legal. Que é a função que ele vai estar procurando a vaga. Aham. Legal demais. E esses botões aqui do porta-luva? Porta-luva. Tem dois porta-luvas? Sim. Tem esse aqui de cima. Ali é o segredo da roda? Isso. A porta é segredo. Legal. E aqui o de baixo. Tudo é eletrônico no carro, né? Tudo é eletrônico. Sensacional. E aqui tem, obviamente, piloto automático adaptativo, né? Isso. O cluster 100% digital. E agora, Armando, vamos ver o motor? Você pode abrir o capô dela pra gente, por favor? Vamos ver, né, pessoal? Pra finalizar. Que carro maravilhoso. Sério. Fora de base. Fora de base. Motor 4.4 V8 biturbo. Cara, olha que bonito. Ele tem entradas de ar no capô ou não? Tem entradas de ar. A da frente. Legal. Ah, mas o duto vem daqui de baixo e sobe ali. Ah, vem daqui. E ela é chique, né, cara? Tipo assim, ela é retona. Olha aqui. A câmera. Mas é tudo reto, assim. Sensacional. Olha o motor. 4.4 V8 biturbo. De 450 cavalos. 530. 530 cavalos? 530. O diesel são quantos cavalos? 350 biturbo. 350. Também é biturbo. Também é biturbo. Mas é híbrido diesel? É um híbrido leve. Ah. Na verdade, é uma bateria auxiliar. E o carro abaixo de 20 km por hora vai desligar o motor pra poluir menos. Entendi. Entendi. Cara, que incrível esse carro. Que incrível esse carro, pessoal. Como eu falei, é um carro que eu queria trazer já faz algum tempo, né? Um carro maravilhoso aqui. Um novo Range Rover. E agradeço a recepção, Armando. Tô à disposição. Valeu aí. Sempre me recebe super bem. Agradeço aí o pessoal aqui da Jaguar Land Rover de Campo Grande. E sensacional. Já tá vendida essa? Não. Tá pronta a entrega. Acabou de chegar. Acabou de chegar. É a primeira da cidade? Primeira do estado. Que massa. Não tem outra. Chegou ontem? Chegou ontem. Então coincidiu, porque eu passei ontem aqui no fim do dia. Foi quando eu te mandei mensagem. Dava lá. Falei. É? Falei, irmão, tem uma preta. É a nova? Ele falou, é, pode vir. Cara, que carro incrível. Que carro incrível. Obrigado. Vamos pôr ela lá fora lá? Vamos... Dá pra pôr ela lá fora? Vamos lá. Pô, legal pra caramba. Você filma ela a roda de trás virando também? Pô, legal. Vamos mexer então aí, ó, pessoal. Vai ter uma filmagem especial dela aqui. Fechou? Vocês vão ter aí os inserts. Eu agradeço o Armando pela recepção. Ó, e sigam as nossas redes sociais. BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. E não se esqueçam de entrar em nosso site e conhecer toda a nossa linha de produtos. Tem camisetas, bonés. Uma linha bem completa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Cara, olha que legal. As rodas girando... As rodas de trás girando junto com as rodas da frente. Sensacional. 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 Sensacional.